A Organização de Defesa dos Direitos Humanos apontou o dedo a Jair Bolsonaro, da gestão da resposta à pandemia à proteção da Amazónia. A lista de acusações é grande. A Human Rights Watch diz que o presidente do Brasil boicotou medidas de saúde pública para conter a pandemia de Covid-19 e disseminou informações enganosas. Para a organização, o executivo de Bolsonaro falhou na proteção da população face à Covid-19, mas mais ainda no caso dos povos indígenas, severamente atingidos pela pandemia. No relatório anual divulgado esta quarta-feira em Bruxelas, é também evidente a crítica à atuação do presidente brasileiro na Amazónia. Considera-se que enfraqueceu a aplicação das leis ambientais e facilitou a ação das redes criminosas, que praticam o abate ilegal de árvores e usam a intimidação e a violência contra os defensores da floresta. A organização lembra que Bolsonaro acusou os indígenas e as organizações não-governamentais sem qualquer prova serem os responsáveis pela destruição da floresta. O relatório destaca ainda o aumento da criminalidade no Brasil durante a era Bolsonaro. Os homicídios registados no país cresceram 7% logo no primeiro semestre de 2020, revertendo dois anos de descida.